Aí ó galera, na entrada da EBR Foods aqui no Uberlândia Descarregar porque já tem dois dias que o rapaz tá aqui e não descarrega Olha lá, saca o cabo que tem pressão? Ó, BR Foods, Uberlândia Saca o cabo que tem pressão? Descarrega ou não? Não, dois dias aqui na fila Eles não querem um mil? Tá aí um mil na porta deles Chama as galinhas lá pra comer BR Foods aqui de Uberlândia Mais uma carga entregue Tá entregue já aí ó, foi ligeirinho pra descarregar Olha que maravilha Aí eu tenho o valor Aí eu acho massa e valorizo Bora pra outra Então bora pra outra Então bora pra outra Mais um vagão sendo descarregado Na porta do BR Foods aqui do Berlândia O cara não é bobo não Vai dentro, vai dentro Vai dentro aí, olha Líndio aqui da promoção Líndio aqui da promoção Será que sai? Será que sai? BR Foods aqui de Uberlândia Começou o descarrego Já começou o descarrego Brinca com o motorista, vai Eu tenho um sexo o que é o que é o que é o que é o que é?